A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Uau! Que palavra simples, que palavra mais pequenininha, mas talvez muitas das vezes desprezada pela gente da palavra de Deus. Mas a palavra alegria, mas esse termo alegria, essa característica alegria, ela é muito forte e muito importante. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. E a minha pergunta é, será que esse fruto tem sido gerado na sua vida? A palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. A alegria é o fruto do Espírito. A alegria, ela é a representação de um caráter que revela Cristo. Ter a alegria na nossa vida, viver a alegria na nossa vida, é ter força todos os dias para nos aproximar de Deus e para caminhar nosso dia. Para caminhar e viver a nossa vida. Seja uma pessoa alegre. Preste atenção nos frutos que você tem gerado. Preste atenção naquilo que você tem plantado para você colher. Cultive a alegria do Senhor na sua vida. Cultive o caráter de Cristo na sua vida. O modelo sempre será Jesus.